Olá, hoje vou mostrar como utilizar as postagens no Google Classroom. Para criar uma postagem no mural, clicamos na primeira caixa, onde está escrito Compartilhe algo com a sua turma. Na caixa de texto, nós escrevemos o conteúdo da nossa postagem. Abaixo, à esquerda, podemos adicionar algum anexo. Esse anexo pode ser do Google Drive, pode ser um link, um arquivo do seu computador ou um vídeo do YouTube. Acima da caixa de texto, à esquerda, podemos escolher para qual ou quais turmas queremos fazer essa postagem. Na caixa que está logo à direita, podemos selecionar para quais alunos a postagem será feita. Podemos fazer para todos ou somente para alguns alunos específicos. Na parte de baixo, à direita, podemos cancelar essa postagem ou clicar direto em Postar para ela já ir para o nosso mural. Quando clicamos na setinha, nós podemos já postar também, programar essa postagem, selecionando um dia e uma hora para postar, ou podemos salvar um rascunho para essa postagem. Quando salvamos um rascunho, aparece aqui no topo do mural a lista de avisos salvos. Clicando no nome Avisos Salvos ou na setinha que fica à direita, temos a lista com as postagens que estão em rascunho. Clicando na postagem, abrimos a mesma janela anterior, onde podemos continuar a edição. Se estiver tudo certo, clicamos no botão abaixo à direita para postar. Também podemos reutilizar uma postagem que está nessa turma ou em qualquer outra turma do mesmo professor. Na mesma caixa em que criamos a postagem, clicamos no ícone que fica à direita para reutilizar a postagem. Escolhemos a turma em que está a postagem e, em seguida, selecionamos a postagem que queremos reutilizar. Se necessário, podemos criar novas cópias dos anexos clicando na caixa que fica na parte inferior esquerda. Quando estiver tudo certo, clicamos em reutilizar, na parte inferior direita. Aqui, nós temos a mesma caixa que aparece quando nós criamos uma postagem. Podemos fazer alterações ou manter como está e postar, programar e também criar um novo rascunho. Também é possível reutilizar uma atividade. Para isso, vamos para a segunda aba do menu superior. Para reutilizar uma atividade, clicamos no botão criar e, em seguida, reutilizar postagem. Assim como no mural, podemos escolher a turma, aonde está a atividade que queremos reutilizar e, em seguida, selecionar essa atividade. Quando selecionado, clicamos no botão que fica na parte direita, reutilizar. Em seguida, podemos editar a nossa atividade ou manter da mesma forma como ela foi reutilizada. Se necessário, podemos alterar o título, as instruções, a forma de resposta, podemos adicionar outros anexos ou criar materiais complementares. No lado direito, podemos configurar novamente essa atividade, escolhendo a turma, para quais alunos ela vai ser aplicada. Podemos definir a pontuação, alterar a data e a hora de entrega e também definir um tópico para essa atividade. Quando estiver tudo definido, podemos enviar a atividade, programar ou salvar um rascunho. Depois de enviada, a nossa atividade que foi reutilizada já aparece no tópico que foi selecionado. Que tal fazer um teste com as suas postagens? Espero você no próximo vídeo! Tchau!